E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebirge e eu tô aqui na segunda parte de Final Fantasy 2 pra Elite Clássicos. O Joseph é um maldito, ele não me ajuda em nada. Eu salvei a filha dele, mesmo assim, não importa, né? E eu consegui o metal raro Mithril. Olha só que legal. E vamos aqui, ó, que tem magia branca. Vamos comprar algumas, né? Eu pensei em comprar três, cara, mas três é demais, três é demais. Não é muito bom não, hein? É muito caro, olha só. Eu vou comprar duas e torcer pra conseguir mais um aí no meio do caminho. Deixa eu usar aqui uma comigo que eu, teoricamente, tenho um lado pra aumentar o Spirit. O Gadoso eu acho que tem mais o Spirit que a Nina. Vou botar nele um pouquinho também. E vamos... Ah, esqueci que tem umas magias aqui, né? Esqueci de explicar. Life é pra reviver, né? Não tem muito o que explicar. Esse SAP pra reduzir MP, não acho muito legal. Esse Warp e Teleporter são mais ou menos parecidos. O Warp, ele volta um andar da Dungeon. Eu acho isso meio merda. O Teleporter, ele sai da Dungeon, já é mais tranquilo. E tem... Ambos tem como efeito adicional, ele... É como se fosse banir o inimigo pra uma outra dimensão, né? Tipo os gêmeos lá do Cavaleiro de Zodíaco. Só que... Nem sempre funciona. É um ataque aí que pode matar, mas também pode não fazer nada. Deixa eu mostrar o caminho de volta aqui, que no caso eu não tinha mostrado, né? Por aqui você pode chegar também. Às vezes eu compro as viagens do Cid porque... Porque eu fico com preguiça de ir andando. Mas a grande vantagem de você comprar uma viagem é porque você sabe qual é o local. Assim, se você não souber... É... Onde fica... É o ideal porque você compra, aí ele leva você lá e você vê a rota. Aí você já pode planejar como é que você vai voltar. Certo, aqui o Cid, ele não tem muito o que fazer, né? Fala de airship, fala de airship. É. E eu poderia comprar pra voltar pra Altaí. Mas, olha... Com esse cara, 32 mil, cara. Altaí com o Cid, eu acho que tá 700. Então não vale nem a pena. O barco vai sozinho, já é uma vantagem. Mesmo assim, esse caminho de Altaí, eu acho que vocês já estão... É... Manjando, né? Eu tô sempre voltando pra ele. Ainda vou ter que voltar mais umas mil vezes. Então eu vou fazer um corte daqui pra lá e já volto. Pronto, terminei aqui. E vamos pra Altaí. Mas primeiro, deixa eu só... É... Me curar aqui. Porque a galera tá com o MP baixo, né? Não é nem o HP, é o MP mesmo. E... Ah, sim. O pessoal tem comentado pra... É... Eu deixar as batalhas de inimigos que eu ainda não enfrentei. Eu deixo lá, mostro. Se for repetida, aí eu começo a cortar, né? Já pra ficar um pouco variado. Tem uma coisa legal aqui. Você pode falar com a Ilda se você quiser, mas não importa muito. O mais importante é você falar com esse velho aqui. E entregar o Mithril. Porque aqui é meio estranho. Você entrega pra ele. Ele disse que vai fazer armas e armaduras. É... E... Você entrega de graça, né? Você se sacrificou, né? Você quase morreu. É... Em busca do Mithril. Entregou pra ele de graça. E... Você vai ter que comprar as armas. É como se fosse... Olha, muito obrigado. Mas agora comprei mesmo as próprias armas. E fica... Filha da puta. Nesse outro cara, você simplesmente pode comprá-las. Vou comprar aqui uma espada. Só uma espada mesmo. Depois eu vejo o que compro o resto. Porque eu quero... Porque eu quero... Hum... Deixa eu botar aqui na primeira mão. Não. Essa mão aqui. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver se... Se muda... Se mudando a ordem tem interferência. Aqui se interfere alguma coisa. Pá. Pronto. Era 60 e... 70, olha. Aumenta a precisão. Mas a segunda mão ficou uma merda, né? Mesmo assim, vamos deixar assim mesmo, vai. O legal de você usar duas armas, né? Porque vai aumentando mais rápido a skill. O fato de você usar escudo, ele na verdade vai aumentar a evasão. Então, nem sempre é uma coisa boa. Vai aumentar o status do escudo. Em compensação, você... É... Não vai ter como aumentar... Esse aqui. E 3 desse. Não vai ter como aumentar... O que é que eu ia falar mesmo? Ah, não. Não vai ter como aumentar a defesa. E você tem uma dificuldade pra ganhar HP. Já que com a evasão maior, você vai ser menos acertado. Então, deixa eu botar aqui Best. Vou mudar aqui o personagem Best também. E Best com a dele. Que é o restinho, né? O Gadus tá até... Olha, a defesa baixa, cara. A 20 e 27. Tá com 5, cara. Cara, deixa eu... É, deixa eu botar isso aqui pelo menos com você, vai. Tô liso. Tô sem dinheiro. Perceba, zero. Não dá nem pra... Pra... Se eu tivesse pedido um de HP, eu só curaria isso mesmo. Deixa eu ver se o Gordon ajude alguma coisa na vida dele. Oh, você achou Mithril. Perto de você, eu me sinto patético. Cara, vai se ferrar. Vai cortar os pulsos. Cara, pra depressão é um dessa, cara. Se você ficar perto dele, você termina se matando. Cara, eu tenho tempo pra falar aqui. Ah, os Dark Knights, eles estão construindo lá o Dreadnought. Que é um... Como se fosse um navio de guerra fodão. Só que aqui, além de ser isso, ele voa também. Que é só pra sacanear você. Ela disse pra ir pra... E eu vou aprender essa nova palavra pra usar aqui. Ahn... Nós temos um homem lá em Bafsk. E ele foi encontrado, blá, blá, blá. E ele sabe o caminho. Aí, ela tem confiança em mim, né? Principalmente que eu tô com o Miu. Na verdade, só por causa disso. Porque ela não confia muito em mim. Pra chegar em Bafsk, não tem muitos problemas. Só que o ponto principal é você chegar onde o Cid tá. Que eu vou fazer simplesmente um corte pra lá e já volto. Eu sei que pode parecer um excesso de cortes. Só que eu vou ter que ficar indo e voltando muitas vezes. Não preciso mostrar mesmo a trajetória, né? Quem tá acompanhando já sabe. Aqui, você não precisa necessariamente falar com o Cid, né? Mas ele explica um pouco sobre Dreadnought, né? Falar que é... Ah, aquela merda... É... Extremamente grande. Desproporcional, né? Um... Ó, o Bafsk tá sem conto só. Se você não souber... Cara, tô sem dinheiro. Tem que fazer grind de... 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 Só voltava essa. Deixa eu ver... Ah, eu posso vender. Peraí. Peraí. É... Deixa eu vender aqui. Umas roupas que eu provavelmente não iria usar. É... É bom frisar que você... É... Basicamente vai ficar o jogo todo com três personagens. Que são esses três principais aqui que eu tô jogando. É... Outro personagem vai ficar sempre mudando. Aí a pessoa entra e sai do grupo A gente sai do grupo Fica um entra e sai Que parece até uma furança Então Sempre que aparecer alguém na equipe É bom você treinar essa outra pessoa Mesmo assim Se você não quiser Você foca nesses três Que aí você não tem muito problema Vamos lá Seguir aqui Aí é só apertar aqui É bem perto na verdade Você podia ir por cima Só que assim é melhor Porque economiza tempo 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 não é dinheiro Porque eu gastei dinheiro Para economizar tempo Aí falando com esse idiota aqui O Borgen O que é isso? Volta ao trabalho Blá 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 No caso Ele é um idiota A cara dele já diz tudo Então vamos para cá Você pode comprar alguns itens Também se você quiser Mas eu acho que não tem Muita variedade Deixa eu ver aqui Aqui tem diferente Ah isso aqui tem em outras cidades Que eu nem mostrei Mas alguns itens aqui Eu não posso comprar Fear Para Fazer a galera fugir Os inimigos Salens Para deixar o cara Sem poder soltar magia E os outros dois É para curar status Um dentro de batalha Outro fora Ele está dizendo Que o general Borgen Ele Está comandando aqui Bafsk Blá 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 Durante um pouco tempo E está falando Umas bostas aqui Como se fosse Que esse Borgen É um bosta Não devia nem ser general Ele conseguiu ser general Esse tipo de coisa Eu não traduzo Exatamente O que o cara está falando Mas eu Pego o ponto Certo Para vocês conseguirem entender Aí você fala Aqui desse Dreadnought E ele fala Oh você veio aqui Para destruir Eu estou do seu lado Eu não sei direito Como é que a galera Fala as coisas Porque eu só Eu só tenho uma palavra ali Então Eu não sei se quer dizer Se ele está querendo saber Sobre aquele assunto Ou se ele puxa Já uma frase específica Como se fosse Quero destruir Essa nave Esse inimigo eu já enfrentei Mas eu acho que não tinha mostrado Porque é como se fosse Aqui é um balão Mas eu chamo de mamona assassina Então morreu aí Já Não tem muito problema Esse inimigo E vamos aqui Aqui em cima Acho que tem um item Longsword Cara É melhor que a broadsword Eu acho Deixa eu ver se a precisão Vai ficar a mesma Deu pro saco Então foda-se Então Deixa eu botar a Mithril Na Como primeira arma Já aqui eu sou Eu sou Destro Eu acho que eu sou Destro De verdade eu sou Mas Right Hand Aí a precisão é maior Com a mão que você usa Então Facilita É uma batalha completada E nada de especial Aqui você corta caminho Fodão Que é um caminho Que você poderia Tranquilamente ir por cima É longbow Caso você tenha interesse Em arco Eu particularmente Não gosto Ah sim Uma coisa legal Aqui ó Você pode curar O zumbi Pra matar Olha só Deixa eu ver Deixa eu usar o Fire Fire tem um dano aumentado Também Deixa eu tentar o Life Pra ver se ele Enquanto eu escumio Vou me bater nele mesmo Ó o fogo Olha só 322 Foi alto Vamos ver Se ele é burro mesmo Eu tô apanhando Cuidado A cura agora Isso aqui A cura causa dano Já que ele é um morto vivo E Reviver ele Vamos ver se ele morre Quando ele ter Revivido É Não funcionou Eu não tenho certeza Se não funcionou Porque a skill tá baixa Ou porque Realmente não funciona Deixa eu curar aqui O Miur E com o resto Ataque normal mesmo Não tem muito problema Você vê que ele tá Calçando dano até alta Porque Quase não tem armadura Com o G12 Deixa eu Volta pra cá Pra esquerda O que é que tem Nada Só perda de tempo Direita Nada especial Só uma tonelada De inimigos Uns guardinhas também Nada demais O caminho de baixo Era sem saída De baixo assim O caminho do meio Porque ambos eram De baixo Do meu ponto de vista Pronto Olha quem Esse cara O papo Você tinha atrasado O Jedi Note Já tinha completo Eu tô trabalhando Por trás de as cenas Olha só Eu não sei se deu pra perceber Mas esse É a foto Do DMF Só que tá um pouquinho escura Ah A GBG Spoiler Spoiler não Cara É só você não ser É só você ter um pouquinho De inteligência Porque no comecinho Mostrou a foto dele O jogo Não sei quem Ele tá querendo enganar Mas de qualquer forma Ele tá com capacete A diferença é essa E o Borgen Tá rindo aqui Dizendo que a gente Feio esse caminho Aqui pra nada É então vai se foder Porque eu quero Quer dizer Eu na verdade Eu não sei como Eu iria destruir o navio Já que eu tô com arma De metril Certo Eu vou com a espada Cortar Esse navio Eu percebo que ele é grande Ele é quase como se fosse Uma baleia Olha só Olha só o tamanho dele Tem até essa animação Nossa que foda Olha cara E é meio desproporcional Porque tem Ao meu ver São bem pequenas Essas Essas Não dá tempo Não dá tempo Porque o pessoal Prefere ouvir Os inimigos Do que realmente Fazer alguma coisa Agora a gente consegue Um passe Eu nem lembro Pra que serve esse passe Eu não vou usar agora Pelo menos eu tenho Outra coisa mais importante Se vamos sair daqui É um teleporte De maneira diferente Você pode voltar na cidade Se você quiser Só que o importante É você É voltar lá Pra Altair Como eu ainda Não mostrei O caminho de volta Pra A cidade do Cid Então eu tô indo aqui Só pra vocês verem Como é que é Mas não tem nada demais É só contornar a montanha Aqui a cidade do Cid Já tô vendo Deixa eu só ver Qual o nome dela Porque eu nem lembro Então deixa eu ver aqui Pofte Nossa Eu deveria não saber De qualquer forma Apagar esse cara aqui Pra voltar de barco E vou lá pra Altair Fazer um corte E já volto Pronto Tô em Altair Pra varia foi bombardeada Assim como o Pofte Eu nem mostrei Mas beleza E Não tem ninguém né Aí você entra aqui Aí você vê todo mundo No caso É um ataque porcaria Cai meio que fora né O cara com telha Sobrevive Não tem problema Você fala aqui com a Hilda E Aí ele está off Fomos muito feridos Né No ataque E o choque causou A condição do pai dela Que já estava fudido E piorar ainda mais Aí Acho que o pai vai morrer Blá 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 E a gente está conversando Com o mago branco Né Ele está fazendo o óbvio Tipo Pô Minho O que você vai fazer aí Você vai reviver o cara Você vai curar o cara Você não é mago branco Fala da puta Se vire Aí não É uma hora chega A veja A pessoa morrer Blá 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 Não tem como evitar Enfim Nem Phoenix Down Ajuda nessa hora Né Infelizmente Só que como o mago branco Ele tem um dever aí De amenizar A dor do cara lá Tem até medo De saber o que ele vai fazer Mas ele saiu da equipe E deixou a canoa Olha que legal Então vamos lá Ver o que é que ele tem O que é que ele está fazendo Aí ele está do ladinho Com a mão dada Bem Não tem muito o que fazer Você pode querer Conversar com ele Para pegar alguma informação Airship Aí ele fala que O Sid É o cara que sabe Porque ele uma vez Foi cavaleiro Né Deixa eu ver até aqui Com ela Para ver se ela diz Alguma coisa importante Porque esse jogo é assim Às vezes você precisa Ir em certo local Para pegar informação Opa Se bem que se eu tivesse Conversado com o Sid Antes talvez fosse melhor Não sei Então vamos voltar Para falar com o Sid Cara E nos encontramos em Poft Pronto Cheguei em Poft Aqui Eu não lembro Se eu poderia ter Essa conversa com o Sid Agora Mas do jeito Que o jogo é sacana Capaz de não Você fala o Airship Aqui que ele Diz Ah Se o Airship fosse Tunado com o Sunfire Aí A gente não faria diferença Do Dreadnought A gente ia ficar foda Então vamos aprender Essa palavra E perguntar para ele Aqui Aí ele fala que Controlar o Sunfire É meio complicado As chamas são muito altas E tal E precisa de uma maneira De controlar as chamas Que a gente não sabe isso Então a gente vai ter que voltar Para Altaí Olha que legal Pronto Voltando aqui Para você estar até Mais ou menos tranquilo Que você não perde muito tempo Só sou eu mesmo Mas você vê que é uma viagem Vai lá para cá Para lá para cá Para lá para cá Enfim Vamos lá conversar Você usa Sunfire Vamos usar Sunfire Aí fala que é Como se fosse o brasão Do reino de Cachuan Que Para quem não sabe Cachuan É O reino que é o príncipe Gordon E o Scott O Scott morreu Então só falta o covarde do Gordon Que o filho da puta Não está na cidade É meio complicado Aí a gente fala Não A gente precisa de Sunfire Para destruir O navio lá Fodão Aí diz Ah Vá lá com o Ciri Que ele pode levar Até o local Que é o Cachuan O nome do local Lá Que tem um fogo lá Só que como é que a gente vai Fica meio complicado Então a gente pergunta Aqui para o velho Ele fala Que o Scott selou E você vai precisar Do Goddess Bell Olha só Vamos aprender Goddess Bell Vamos perguntar O que é isso O localização Do Goddess Bell Só quem conhece São A família É o pessoal Da família real Então esse cara Ele é o pai da Ilda Não é bem do local Deixa eu ver Olha aí Fala do Gordon É Só tem o Gordon e o Scott O Gordon morreu E o Gordon morreu não O Scott morreu E o Gordon Ninguém sabe o paradeiro dele Deixa eu ver com a Ilda Para ver se ela sabe Que está foda Deixa eu ver aqui Pronto É os dois que podem saber E realmente não sabe Ah sim Só que ela disse que O sino Que é o Bell É sino Ele fica lá Numa caverna Na planície De neve Opa Aí você tem que ir Na caverna de neve Eu não sei quanto ao Gordon Mas Ela disse que o Joseph Pode ajudar a gente Já é uma coisa Beleza Então vamos ter que cortar o que Para o Joseph É fazer o que né Então Caramba que é chato Vamos para Salamande Pronto Cheguei em Salamande aqui Vamos só conversar com o Joseph Para ver se ele sabe De alguma merda Porque está foda Estou arrodeando muito aqui Blá 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 Valeu por salvar minha filha Goddess Bell Vamos lá Aí ele disse que O único medo de chegar É com o Snowcraft Que está em uma caverna Aí ele está escondido Na caverna que a gente já passou Uma sala aí Perto de um cristal azul Então A gente vai precisar do Joseph Que só ele sabe o local Aí ele entrou na nossa equipe Olha só Joseph na nossa equipe Só que eu vou parar Essa parte Por aqui E Segunda-feira eu volto Com mais Final Fantasy 2 Até mais